A presidência, nos termos do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celinho do Sintrocel. O deputado que este subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Coronel Fabriciano, para debater a proposta de fechamento da unidade de atendimento integrado de Coronel Fabriciano, feita pelo governador do Estado. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento do deputado Tadeu Martins Leite. O deputado requer que seja realizada audiência pública para debater alternativas para viabilizar a regularização fundiária de pequenos produtores rurais assentados no projeto JAIBA. A conclusão do processo de regularização fundiária é fundamental para promover melhorias na qualidade de vida dessas famílias, que terão segurança quanto à posse de suas propriedades, e no caso dos produtores rurais, condições de buscar investimentos para incrementar sua produção. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Zé Reis. O deputado requer, a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providências para viabilização e implantação de uma unidade de atendimento integrado, UAI, no município de Januária. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Marquinhos Lemos. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, que seja realizada audiência pública para debater a elaboração e execução dos planos municipais de saneamento básico, tendo em vista que grande parte dos municípios mineiros não conta com esse plano, que é exigido por meio da Lei Federal nº 11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado Fernando Pacheco para aprovação de requerimento de minotoria. A deputada que este subscreve requer, de vossa excelência, nos termos do artigo 103, alínea 3, inciso A, do regimento interno, seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, em Belo Horizonte, pedido de providências para a liberação de uma viatura para o município de Mário Campos. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Ione Pinheiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bom. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.